Caralho, 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 caralho Já falei pra menina, eu não quero mentir, eu só quero apurar a verdade Diz que me ama deitar na minha cama e depois pega a minha grana Menina safada, chupou meu dinheiro, mas eu quero algo em troca Já sabe né? Mama, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda E aí DJ Swat, cê é louco, hein cachorreira? Tá tipo o arsenal do Hitler mesmo, hein cachorro? Atingindo a nação inteira, entendeu mais nada mesmo esses cara aí, hein? Já falei pra menina, eu não quero mentira, eu só quero apurar a verdade Diz que me ama deitar na minha cama e depois pega a minha grana Menina safada, chupou meu dinheiro, mas eu quero algo em troca Já sabe, né? Mama, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda, o que? Mama, que a gente gosta Vem lambendo a cabeça da piroca, chuchupa bem gostosinho Ah, essa menina é foda